Paracuacuá Lágrimas de sangue já curtiu Só então sorriu o gigante da beira-reira Só então sorriu o gigante da beira-reira Primeiro o Benfica, depois o Penhalal Pau de um milho de cabeça marca E o povo sorriu o gigante da beira-reira E o povo sorriu o gigante da beira-reira Cláudio Almiro de cabeça Uma jogada de tempo na clave E o povo sorriu o gigante da beira-reira A seleção da Anglia e a do Rei Pelé Mostraram futebol o fino que ele é Que azar, todos eles magoados Convidados foram lá fazer panzer E o povo xingou, mas não se perturbou E o povo xingou, mas não se perturbou Dois vice-campeonatos, o time faturou Do grande Robertão A casa de prata quase conquistou E o povo sorriu o gigante da beira-reira E o povo sorriu o gigante da beira-reira Agora, seis anos depois A cena de vitórias continua presente E o povo sorriu o gigante da beira-reira 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 O que é isso?